A 9, penúltima, se referir a atos subjetivos ou abstratos como se eles pudessem interferir ou estar realmente em um ambiente físico. Douglas Jim fala para o Coelho, a sua prepotência está espancando o teto. A prepotência é uma experiência humana, sentimental, e o teto é uma experiência física. Eu não ganhei porque esse atavo é um papo reto, a sua prepotência está espancando o teto. Não tem como um sentimento abalar a estrutura física, supostamente. Então ele fala, a sua prepotência está espancando o teto. Que eu diria que isso aí é uma figura de linguagem que seria uma sinestesia. Que são misturar sensações que a princípio elas não podem ter relação, como essa. E a última, a não abre sua mente nem com chave de fenda, que é uma batalha minha com vinição também, né? Abrir a mentalidade, chave de fenda é uma coisa física. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, está no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Está vendo? Fácil. Ainda que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.